Starfield foi lançado há oito meses e eu acho que agora que os ânimos estão bastante reduzidos a gente pode finalmente compartilhar a nossa visão de forma mais justa sem muitos ataques vindo por parte da fanbase ou da hatebase como eu costumo chamar também isso porque tem tanto tempo que eu acho que a gente já pode falar abertamente o que a gente acha do jogo, né? e eu espero que sim, e é justamente isso que eu vim fazer nesse vídeo de hoje pra compartilhar com você a minha experiência de mais de 300 horas em Starfield e eu já te adianto que vem coisa pra aí, nem tudo são flores eu gostei muito do jogo, obviamente, senão não teria jogado mais de 300 horas mas nem tudo são flores e eu vou falar inclusive sobre os pontos negativos da minha experiência em Starfield só antes da gente continuar, você pode jogar Starfield com o Game Pass o Game Pass é um serviço de assinatura que traz pra você mais de 100 jogos num catálogo rotativo ou seja, troca os jogos de tempo em tempo e você tem sempre novas opções de altíssima qualidade pra você aproveitar uma delas é o próprio Starfield, mas não se limita a isso você tem também Diablo 4, Elden Chronicle, tem os seus likes de caranguejo tem muita coisa muito boa pra você experimentar quero agradecer a Xbox Brasil pela oportunidade que me cedeu uma assinatura gratuita do Game Pass muito obrigado e é graças a isso que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês mas não só por isso, porque eu sou assinante do Game Pass desde a versão beta do programa então eu super recomendo o seu assinante há anos, desde o lançamento dele antes do lançamento oficial, pra ser sincero e eu não consigo parar, é simplesmente bom demais tenho essa assinatura há muito tempo e provavelmente sempre continuarei tendo muito obrigado Xbox e vamos voltar pro vídeo como eu comentei no comecinho desse vídeo aqui o objetivo dele, do vídeo, é justamente te apresentar alguns pontos que talvez você não tenha percebido, não tenha levado em consideração e por isso, quem sabe, não deu a oportunidade a si próprio de gostar do jogo ou de sequer experimentar o jogo e eu sou adepto da teoria que diz que quanto mais jogo a gente gosta, melhor pra gente que aí tem mais coisa nos divertindo e o objetivo de videogame é nos divertir então eu te convido a abrir o seu coração a se dar a oportunidade legítima de gostar de um jogo novo ou quem sabe, de gostar de um jogo que você já testou e não gostou antes mudando assim a sua visão acerca dele te convido então a abrir o seu coração e a sua mente e me acompanhar nessa aventura intergaláctica logo no início a gente é transportado pra um futuro distante onde toda a humanidade já conquistou as estrelas e explora o vasto universo a ambientação de Starfield é incrivelmente detalhada com cada planeta, estação espacial e nave espacial criados com precisão e realismo uma das mais duras críticas feitas ao game, no entanto foi a de que os planetas gerados proceduralmente são vazios e sem vida eu de certo modo concordo com essa afirmação e sobre isso eu levanto dois pontos principais que você talvez não tenha pensado ainda primeiro, de fato, muitos planetas são realmente vazios e sem vida assim como na vida real o ano é 2024 e a gente ainda não detectou vida fora da terra é natural que um game que tenta reproduzir planetas com certa precisão caia nesse aspecto hora ou outra a gente tenta imaginar como seriam várias formas de vida extraterrestres mas o fato é que elas provavelmente nem existem mesmo pelo menos na maior parte do universo o segundo ponto é que o jogo já sofre com um trabalho pesadíssimo em processadores adicionar ainda mais elementos inteligentes ao game possivelmente faria com que ele fosse impossível de rodar até em processadores mais fortes da atualidade e isso certamente não te deixaria nada feliz dito isso, eu te convido a abrir o coração e aceitar o mundo como ele é na vida real abandonando a expectativa de surrealismo exacerbado que nos entranha por conta dos efeitos especiais e estímulos sensoriais excessivos a que nós somos submetidos o tempo todo pela indústria do audiovisual a trilha sonora em Starfield também merece destaque como ela é protegida por direitos autorais eu não posso te mostrar aqui senão por causa de, sei lá, 5 segundos de áudio que eu te mostro eu perco a monetização do vídeo inteiro mas acredite quando eu te digo é excelente quando você for jogar vai entender de cara do que é que eu tô falando confia, só vai Starfield combina elementos de exploração, combate e construção o foco principal é no enredo no desenvolvimento das diversas histórias que te são apresentadas conforme você explora o universo mas boa parte do game consiste também em combates eles não são exatamente o ponto alto aqui em Starfield mas são bastante divertidos eu os achei inclusive muito semelhantes ao que eu vi em The Division 2 apesar de ser um jogo de tiro, o Starfield agora eu tô falando do Starfield e você pode ajustar a câmera em primeira ou terceira pessoa os combates eles são mais estratégicos mais lentos do que se espera num jogo de tiro parece muito mais uma daquelas disputas com tasers em Star Wars você atira, se esconde, atira, se esconde e assim vai é bem parecido com The Division 2 mesmo e aqui vem o que eu considero a primeira grande barreira de Starfield pra muita gente o combate é de tiro, mas é lento e estratégico a maior parte das pessoas provavelmente instala o jogo achando que vai encontrar um monte de tiros e explosões, correria e caos mas encontra só um combate quase tático e acaba se decepcionando portanto novamente não acho que seja culpa do jogo ele nunca se vendeu como um game de ação frenética e sim de exploração espacial ele é justamente isso um game de exploração espacial com combates esporádicos e foco total em narrativa se você entender e aceitar isso eu garanto que a sua experiência será infinitamente melhor história Starfield se passa em um futuro distante onde a humanidade já conquistou a capacidade de viajar livremente pelo espaço a gente logo assume o papel de um explorador espacial membro de uma organização conhecida como constelação o plot principal é sobre um objeto desconhecido que oferece visões a algumas pessoas que o tocam a equipe então sai em busca justamente desses objetos espaciais e no decorrer da história vai se descobrindo muitas coisas que não me cabe contar nesse vídeo aqui porque seriam spoilers pesados do game eu só quero ressaltar aqui o quanto me surpreendeu o final da história desse jogo e a forma, especialmente a forma como ela foi contada a história do Starfield são duas missões em específicos que acontecem mais ou menos ali pro finalzinho já da sequência principal mas eu não vou mostrar imagem aqui pra você pra não te dar spoiler então fica tranquilo ambas as missões possuem uma coisa em comum viagens espaciais mas não a viagem espacial como você pode estar pensando são viagens realmente espaciais se é que você me entende eu vou usar aqui a magia do triple S o spoiler sem spoiler eu costumo chamar dessa forma porque eu falo de coisas do jogo que estão lá mas se você nunca jogou você não toma spoiler não é um spoiler de verdade mas quem já jogou de imediato vai pescar vai entender instantaneamente do que eu tô falando a primeira dessas missões acontece quando você pega um chamado de emergência pedindo ajuda num determinado local num planeta remoto aí você chega lá e logo você percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali já a segunda é durante toda a missão final do jogo quando você tá indo zerar ele os combates são magníficos nessa parte são absolutamente sublimes e muito difíceis inclusive recomendo que você fique de olho lá nas configurações de dificuldade do jogo e vá manuseando de uma forma que deixe o jogo possível de se passar dessa parte que é bem provável que você precise de uma ajudinha dependendo da dificuldade que você configurou e o que eu achei mais surpreendente de tudo de todas as coisas que eu já comentei aqui até agora é o New Game Plus ele não é meramente um reset na sua gameplay e na sua aventura ele tá atrelado à história apresentada no jogo de uma forma tão profunda que se torna parte fundamental do enredo do plot principal eu juro pra você que eu nunca em toda a minha vida vi um New Game Plus tão bem construído como esse em Starfield eu juro pra você só jogando que você vai entender os gráficos de Starfield Starfield foi vendido como um jogo cinemático e de fato ué os cenários são lindos tem locais muito exuberantes por todo o universo mas definitivamente Starfield não é o jogo mais bonito já lançado os gráficos são sim muito bonitos suficientes pra uma experiência super imersiva mas definitivamente não são tudo o que a Bethesda às vezes faz parecer desempenho aqui a gente chega num ponto problemático sobre Starfield um jogo extremamente difícil de ser rodado acima dos 30 quadros por segundo e quase impossível acima dos 60 independentemente do seu hardware isso porque o jogo é extremamente pesado em processadores então mesmo que esteja sobrando placa de vídeo por exemplo nenhum processador consegue entregar muito mais do que 70 ou 80 quadros por segundo estáveis não vou entrar em detalhes aqui porque isso é tema para um outro artigo diferente todavia é importante ressaltar que o jogo roda de forma menos eficiente do que o que a gente gostaria até em hardwares mais potentes como uma RTX 3060 Ti o ideal ao meu ver seria cravar o game nos 30 quadros e abusar de filtros de qualidade e aumentar a escala de resolução desse jeito a gente tem um jogo lindo e fluido o bastante mas se você quer mais fluidez atingindo aí os 60 fps aí o filho chora e a mãe não ouve porque é muito complicado mesmo recentemente o jogo ganhou modos de alta fluidez nos consoles mas isso levou 8 meses para chegar eu sou totalmente contrário a limitação de escolhas se a pessoa quer abrir mão do visual em prol de maior fluidez que seja dada a ela essa possibilidade ninguém é obrigado a jogar de um jeito ou outro especificamente mas o fato é que Starfield funciona muito bem em 30 fps e não tem por que se preocupar com isso se o seu pc for capaz de entregar 60 definitivamente mira nessa taxa ela vai te ajudar a ter combates mais interessantes fluidos e divertidos portanto mas todo o resto independe disso e eu te garanto que não é isso que vai estragar sua experiência no jogo fator replay quero destacar que replay não é necessariamente sobre recomeçar o jogo do zero quando eu me refiro a fator replay de um game eu falo muito mais sobre a vontade de instalar de novo de abrir o jogo de novo após meses sem contato com ele aquela saudade de estar num universo único ou com aquela gameplay única e tendo isso bem destacado a gente pode prosseguir Starfield é um game grandioso com um ótimo enredo e centenas de easter eggs espalhados ao redor de toda a galáxia claramente uma única gameplay não vai ser o bastante para desvendar todos os mistérios guardados pelo cosmos e como um bom Skyrim com mod de Star Wars ou seja um game da Bethesda você vai gostar ainda mais dos conteúdos secundários do que da missão principal em si que já é muito boa e fica estupenda mais pro final eu finalizei Starfield pela primeira vez com aproximadamente 60 horas de gameplay vale a pena jogar de novo e eu fiz isso eu fui até o new game mais 10 afinal muitas coisas ficaram pra trás e mesmo depois de mais de 300 horas eu tenho plena certeza de que ainda tem alguma missão em algum canto remoto da galáxia que eu não descobri e tá lá só esperando pela minha próxima aventura o meu veredito é o seguinte Starfield é um jogo bonito mas pesado demais pro que ele entrega não me entenda mal o game entrega uma qualidade estupenda mas ainda assim não justifica o piso pra rodar o jogo apesar disso a gameplay é rica diversa muito divertida os locais são variados as possibilidades são imensas e se tornam quase intermináveis com os mods que você pode instalar no jogo temos um claro problema de desempenho aqui e há defeitos como em qualquer outro jogo mas no geral se você gosta da temática espacial e de muita liberdade na exploração de mundo então Starfield foi feito pra você especialmente se você gosta de histórias cativantes fãs de Star Wars Star Trek e outras obras do gênero deveriam pelo menos dar uma chance legítima ao jogo de coração aberto mesmo disposto a gostar e não jogando só pra reforçar um ponto que já foi definido antes mesmo de você experimentar o jogo Starfield não é um game pra todos isso com certeza tem um nicho um público alvo pra ele porém se você faz parte desse público é uma experiência que eu recomendo que você tenha pelo menos uma vez na vida pra mim obviamente super valeu a pena porque ele foi o meu jogo do ano de 2023 gostei realmente muito de tudo o que eu vi nesse game e claro se você gosta de Starfield ou se você se deu a oportunidade de tentar gostar eu acho que você deveria se dar a oportunidade de tentar gostar desse jogo que vai aparecer aqui também porque ele é super divertido mais uma vez te convido a comentar seus pontos sobre o Starfield vamos bater um papo vamos conversar sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau